Como é que a gente vai tratar a questão da desbiose e leaky gut na prática clínica? Existem várias possibilidades de intervenções, tudo sempre vai ser individualizado, mas um checklist importante para que a gente possa ter em mente, não esquecer das possíveis principais estratégias que possam estar relacionadas à modulação intestinal. Sem dúvida nenhuma são essas aqui que, inclusive, incluindo o programa 6R, primeiro, para corrigir problemas intestinais, situações de desbiose e leaky gut, a gente precisa estabelecer uma conduta dietética assertiva. Então, a dieta é a principal ferramenta que mais modula, que mais altera e influencia esse quadro da saúde intestinal em todo o contexto. Então, é importante a gente estabelecer uma conduta dietética, essa conduta dietética vai variar de acordo com o caso clínico, e ela pode ser também o protocolo 6R ajustado de forma específica para a necessidade do teu paciente, inclusive considerando patologias presentes. Um outro aspecto é a reposição da microbiota intestinal. Então, a gente vai reinocular, vai repor essa microbiota intestinal sempre que houver a necessidade, e isso pode ser feito com estratégias como, por exemplo, a suplementação de probióticos, simbióticos e até mesmo a inclusão de prebióticos. A gente também tem que fornecer nutrientes tróficos para o crescimento desse ptélio intestinal. Você tem que garantir que essa barreira intestinal tenha ali à sua disposição glutamina, ácidos graxos de cadeia curta. Além disso, reparar essa mucosa intestinal, principalmente com micronutrientes, então vitamina A, D, E, C, Zinco, fosfato e diucolina são importantes. As nossas condutas devem favorecer para que esse organismo possa eliminar parasitas e colônias de fungos, avaliar se há necessidade, num primeiro momento, em alguma fase das suas estratégias, a depender da própria clínica do teu paciente, a retirada ou a redução importante de leites e derivados, inclusive identificar aí se existe intolerância à lactose, se existe alguma alergia à proteína do leite, se existe intolerância ao glúten, se o teu paciente é celíaco ou se ele tem sensibilidade não celíaca. Avaliar a questão da sensibilidade à FODMAP, isso é super importante, principalmente quando a gente fala de disfunções do trato gastrointestinal. Esses alimentos que são mais fermentativos, que para algumas pessoas eles vão gerar distensão abdominal, gases, dores, e vão reduzir ainda mais a mutilidade intestinal desses indivíduos, comprometendo ainda mais a qualidade de vida deles. Então, eventualmente, você vai pensar num protocolo low FODMAP para depois personalizar essa dieta do teu paciente. E lembrar sempre de fazer as instruções de hidratação. Não é somente isso, não. A gente sabe que existe um mundo de possibilidades, mas o que a gente tem até o momento já dá uma certa base de informações para que a gente possa tentar personalizar o máximo possível as nossas intervenções mediante a clínica do nosso paciente.